Fala aí pessoal, tudo legal com vocês? Giverar aqui, ou dê-me para os mais chegados no canal E vamos prosseguir então na série de Resident Evil 4 no modo profissional Nada de facas ou granadas, apenas pistola E hoje vai ser aquele dia muito maneiro no qual nós iremos enfrentar dois garradores Faz de brinde um verdugo Que vale mais que qualquer boss do jogo vezes dois Inclusive ainda preciso pensar como eu vou enfrentar ele Mas a gente pensa em ir depois né, vamos ferrar de qualquer jeito Mas antes eu preciso agradecer a cada um de vocês que comprou na Cine Store Que deu apoio pra loja, curtiu, que deu sua opinião sobre as camisetas Velho sério, muito obrigado mesmo tá Amanhã acaba a pré-venda da loja, amanhã no caso hoje né No dia que você tá vendo esse vídeo aqui Hoje acaba a pré-venda na Cine Store Então aquela promoção de R$10,00 de desconto vai acabar Porém, fique tranquilo, pois terão várias outras promoções pra você Esse fim de semana eu passei ele inteiro respondendo o pessoal que tava com dúvidas sobre os pedidos né Que não tinha entendido a ideia da pré-venda Também encaixotando os pedidos da galera Fazendo as etiquetinhas, pegando nome por nome Colocando endereço por endereço, imprimindo todos eles Também encaixotando, fazendo as caixinhas Colocando o produto ali dentro junto com os brindes e tal E claro né, com a ajuda de toda a minha família Sério, obrigado cara Ainda bem que eu tenho uma família muito boa E todo mundo sempre me ajudando ali Junto comigo, foi eu, minha namorada Eu, minha namorada, a Duda Não, pera Isso pode dar problema pra mim Minha irmã, minha mãe, meu pai, a Duda Eu, todo mundo lá se ajudando loucamente Pra fazer o melhor possível pra vocês Cara, isso aí que é o mais legal, tá ligado Porque velho, eu vi a quantidade de gente que comprou Tipo velho, vai ter gente vestida de sinistro em todo o Brasil Tá ligado, em todo o Brasil vai ter gente vestida com verdadeiros sinistros Isso aí que é o mais legal de vender virtualmente né E lembrando que hoje ainda tá valendo o... Provavelmente enquanto eu posto esse vídeo aqui ainda tá valendo a promoção Cara, então aproveita tá Hoje meia noite acaba a promoção Então aproveita, compra lá Compra pro boleto também cara Até quando você for pagar o boleto ainda vai tá valendo a promoção Contanto que você efetue a compra hoje, beleza? Então aproveita, compra lá e não perde essa promoção, beleza? 10% de desconto aí, toda a loja pela pré-venda E muito obrigado a todo mundo que comprou lá cara Eu vou fazer um vídeo mais específico falando sobre isso, ok? Não vai ser nisso aqui porque nós temos que enfrentar dois garradores e um verdugo de brinde Então vamos lá, dá aquela estraladinha de praxe Estralada no pescoço também que nem sempre sai, né? Eu queria muito fazer igual filme, tá ligado? Fazer tipo, teleque, teleque Nada que uma ediçãozinha não resolva Teleque, teque, teleque Vista-se como um verdadeiro sinistro Sinistro.com.br Então agora vamos nessa Tá na hora de acabar com esses garradores, moleque Eu vou aí mesmo com a nossa querida Red9 Porque eu acho que ela vai ser bem útil agora Opa, olhando esses dois aqui Olhando esse chulzão aqui também Ai, não! Ok, consegui Nessa daí nem eu esperava, tá? Mas tudo bem Bom, qual vai ser a estratégia aqui? A gente só tem pistola, amigo Não tem muito o que fazer de estratégia, tá ligado? É só atirar É isso aí, acabou A gente pode chamar a atenção daqueles caras ali E matar eles aqui embaixo sem chamar a atenção dos garradores Ou nós também podemos usar esses carinhas aqui pra matar os garradores Qual deles é mais fácil matar os dois carinhas e depois se virar com os garradores? Por quê? Porque matar esses carinhas aqui enquanto tem garrador aqui embaixo não é nada legal não Sabe? Eu vou dizer pra vocês que não é nada legal não É 20 munições, moleque Que sensação maravilhosa, bicho Deixa eu dar uma olhada aqui Tá tudo certo? Tá Vou usar Red9 Eu fui falar 9 e 9 ao mesmo tempo e bugou Eu vou usar Red9 nessa parte aqui Simplesmente porque Ela tá... Quantas? 15 munições, moleque! A gente vai precisar de muita munição na parte do Salazar, tá? Muita mesmo Por isso que eu tô, tipo, tão assim com munição Espero muito que venha muita munição E na parte do Krause, então Meu Deus! Vai precisar de muita munição Sério Se acabar nossa munição lá e a gente não pode dar facada Ferrou, tá ligado? Não é que eu vou matar as aranhinhas Não vai dar Então... Complicou-se Mas tudo bem Vou usar esse tirinho aqui pra... Dá-lhe uns tiros naquele tiozão ali Pra ser pra que só ele venha... Ai, vem os dois! A gente vai jogar isso aqui no modo Very Hard agora Enfrentar dois garrador ao mesmo tempo com uma pistolinha Será que vai? Será que cola? Acho que não, hein? Mas vamos lá Dar o máximo de dano naquele tiozão ali possível Esse aqui também Au! Tomou, tomou Tomou Corre! Ai! Ai! Ai, ai, ok Ok, ok Tudo só o controle O que ele te usou ali Tá bem louco atacando Vou ignorar ele E... Ok, ok, ok Tudo certo Ai, eu queria muito acertar na plaga dele Não! Eu tive que carregar No coração, cara Mil emoções E uma emoções Opa! Um já foi, hein? Red 9 é o Kiá, cara Que dano Que dano, velho Que dano, velho Que delícia de dano Vai, vem Vem, tiozão Tomou Errou o tiro, hein? Tomou duas Três, quatro, cinco Beleza Atirando na parte de cima dele é muito legal, cara Se você consegue Você tá provando ser um bom jogador de Resident Evil 4 Vamos lá, hein? Eu acho que mais as três balas aqui Ele vai pra vale, hein? Uma só Não! Recarreguei! Ah! Não era pra ter recarregado, velho Que costume Imbecil O bom é que a gente ganhou muita munição Enquanto a gente dava tiro nos carinhas ali Então não vai ser tão ruim, tá? Não vai ser tão ruim, não Não dá alguns tiros ali, então É, de qualquer jeito eu tenho que atirar nos vasos, então Vamos olhar pro lado, né? Menos pior da vida Vamos olhar pelo lado bom Onde a vida floresce de forma calma e tranquila Já tem inimigo vindo atrás da gente, moleque Espero muito que minha webcam não esteja travada Vou matar esse carinha aqui Porque ele dropa um spray Spray é bom pros dentes, tá ligado? É legal você passar spray nos dentes Na verdade não tem nada a ver com o que eu tô falando Eu tô só mesmo Comando motivos pra não Abre, vai! Nossa! Aqueles carinhas quase me agarraram, velho Eles quase me agarraram, velho Eles vêm muito puta, sério Tem mais um Spiner ali Ah, velho Vou ter que gastar bala É, tá bom Dinheiro é menos importante Do que munição Ok? Eu tenho que gastar munição Então eu não vou voltar lá É nóis Ui Leon Mr. Kennedy Não sabe quando é hora de colocar na toal? Você é velho, hein? Você é velho, hein? Não! Leon! Não, mas joguinho sim, continua com o joguinho Continua com o joguinho, por favor Continua com o joguinho, por favor Não manda esse bicho pra trás de mim, não Eita, ficou puto Ficou puto Nossa, ficou muito bolado Ficou pistola demais Ficou igual o nome da série Que engraçadão, eu Pera aí, então Seguinte, pessoal Vamos... Cadê os itens desse lugar, gente? Tem um bando de item perdido por aqui Tipo essa coroa aqui Que vale muitos dinheiros E a gente adora dinheiros Adoramos pesetas E também tem alguns carinhas mortos assim, sabe? Caracões Que eu acho que... O Salazar é meio putão, né? Tipo assim, ele mata os próprios carinhas que ajudam ele Tá nem aí Essa aqui é uma das mortes mais legais do Resident Evil 4, na minha opinião E... Se você quiser dar uma olhada Nas mortes mais legais que tem no Resident Evil 4 Clica nesse link aqui, ó Tá aparecendo em algum lugar aí da tela E... Cara, sério Eu fiz um vídeo lá Mostrando todas as mortes mais... Ah! 11 mortes mais sinistras do Resident Evil 4 Sério, vocês vão gostar Agora vamos falar aqui com o nosso querido Miojão Inclusive O Miojão foi a camiseta mais vendida da loja, velho Muito obrigado Mostrando que os fãs de Resident Evil estão aí Na verdade os fãs de Resident Evil 4, né? Porque eu já conto com a Donis Que é fã de Resident Evil Não pode ser fã de Resident Evil 4 Porque ele é gay Mas então vamos nessa, tá? Vamos ver aqui o que a gente pode estudar na capacidade Antes de tudo eu tenho que olhar minhas próprias capacidades Capacidade da Black Tail Eu posso dar upgrade Capacidade da Red Knight No E da Punch Sim Na verdade é melhor a gente gastar um pouquinho de cada uma delas antes Depois a gente dá Ahn Tune up, né? Só da Black Tail Só já vamos dar upgrade aqui já na capacidade Que É nóis É isso aí Ahn Bora dar uma olhada nas outras Cara, sério Tem muito desafio legal já pra gente fazer no Resident Evil 4 Muita série ainda que dá pra fazer com esse jogo aqui Eu fico muito feliz com isso, sério Já tive várias ideias pra fazer vídeo aqui pra vocês E eu tô muito feliz com isso, cara Provavelmente quando acabar essa série aqui Já vai vir outra série de Resident Evil 4 Quando acabar a série de GTA San Andreas Não, a série de GTA San Andreas eu ainda nem pensei Porque tá longe pra caramba ainda Mas Tem muita série ainda pra gente fazer, sério E jogo novo, pessoal Jogo novo vocês viram lá que eu fiz vídeo da Last Guardian Eu adorei os comentários de vocês O público, vocês são muito fodas Sério, muito obrigado mesmo Tipo, todo mundo apoiou e tal Gostou muito do jogo Gostou muito do vídeo Elogiou e tudo mais Mas O feedback em si O feedback de visualizações Não foi Tipo, foi o pior Em questão de Uns três meses do canal Sério Eu nunca tive um feedback tão ruim Em três meses E tipo assim Foi muito ruim mesmo Mas Eu vi que todo mundo tá gravando da Last Guardian Tá tendo um feedback muito baixo Porque como eu falei, cara É legal se jogar Não é legal se assistir Na minha opinião Então É isso Mas ainda assim Eu recebi muito elogio Sobre isso Eu fiquei muito feliz Tá bom, pessoal? Vamos prosseguir, então Desculpa estar conversando aqui Com vocês no meio do vídeo É porque Quando eu fico muito tempo sem gravar E como eu tô tendo que mexer na loja e tudo mais Eu acabo ficando alguns diazinhos a menos sem gravar, né Sei que eu tô também que é mais por causa da métrica O YouTube não tá ajudando muito Quem tá fazendo Ai, visão deliciosa O YouTube não tá ajudando muito Quem tá fazendo vídeo Tipo, todo dia, todo dia, todo dia, sabe Que daí você começa a pegar vídeo de feed mais baixo Mais baixo, mais baixo, mais baixo E fica assim o seu canal inteiro E é meio ruim isso Mas eu vou tentar depois fazer vídeo com mais frequência E ver se dá certo, tá bom Fazer mais uns testes aqui no canal Pra ver se vai ficar legal E sempre que for possível A pessoa apoia, tá bom Deixa seu like aí no vídeo Deixa seu favorito Não tem mais favorito, eu acho Mas tudo bem Deixa seu comentário, cara Me siga nas redes sociais Pra você não perder os vídeos Não se baseia na box do YouTube Porque tá uma merda Tá bom E sempre que você for olhar O seu YouTube Olha na aba de inscrições Não olha o início Beleza? Que aquele início ali Ele só manda se o YouTube quiser Se o YouTube quiser Ele te manda ali Se não, não Então tipo assim O inscrições pelo menos manda E ainda assim Às vezes ainda falta Mas tudo bem E é isso aí Quem é sinistro Deixa o like no começo do vídeo Agora não é mais o começo Mas tudo bem Pelo menos a gente passou a parte dos carradores Fodasticamente E eu tô parado nessa porta aqui Porque eu quero comentar sobre o Verdugo E se eu passar por ela Eu vou ter que mudar o raciocínio Então Vamos mudar o raciocínio Não é mesmo? Você já deve estar me xingando Tudo bem Vamos nessa Eu me sinto mais à vontade Hoje em dia Pra conversar com vocês Enquanto eu gravo vídeos Ah, ele tá vindo O bicho tá vindo, maluco Ele se tacou a cara ali na porta Já vou logo correndo Eu não vou mais Não vou mais Eu não vou mais pegar os itens agora E a estratégia que eu vou usar pro Verdugo É simples Eu já vou falar pra vocês Pera aí Antes, vamos só tomar cuidado Que só, só Porque esse bicho não é nada confortável Ele adora tacar uns trecos Olha isso aqui, velho Mano, sério Se tem um bicho que dá medo Que é apavorante Que é forte pra caramba E que eu não gosto de enfrentar É esse daqui, tá? Verdugo O cachorrinho do Salazar Sério, ele não é nada interessante se lidar Nada interessante mesmo, tá? Não queira brincar com esse garoto aqui Vou pegar logo a erva Show de bola Eu tô com medo Bom, mas então Hoje em dia, como eu já tenho várias séries de Resident Evil 4 no canal Eu não acho mais necessário ficar sempre jogando, jogando, jogando direto Tipo, tá ligado? Eu posso conversar um pouquinho com vocês Que eu sei que vocês não vão reclamar comigo Assim espero Mas então vamos nessa Hora de enfrentar O querido Verdugo Como eu vou enfrentar ele? Ele já apareceu! Eu nem apertei o botão e ele apareceu Que maldito Ele nunca fez isso antes Au! Ok, ok Eu não sabia que ele aparecia com o tempo, cara Eu não sabia Ai, vai! Ah! Que agonia que dá, cara Ele correndo atrás de tiro Bom, então Como eu já zerei várias vezes aqui Eu não vou mentir pra vocês, ok? Eu sei que esse bicho aqui é muito difícil de matar O difícil que eu digo não é difícil, tá bom? Ele tem muita vida Muita vida mesmo Se eu for atirar nele com a pistola Vai demorar três anos E eu não vou matar esse bicho, tá bom? Eu vou usar todos os gelos Vou dar todos os tiros possíveis com a arma E ele não vai morrer Então eu vou usar a técnica de fugir dele Porque a gente vai precisar de muita munição, tá bom? A gente não vai precisar de pouca munição A gente vai precisar de muita munição E na parte do Krauser Na parte do Salazar Então se eu ficar gastando bala nele Ele vai gastar todas as balas inutilmente Então eu não vou fazer isso Ok? Eu vou literalmente congelar ele Deixar ele congelado Enquanto o tempo do elevador tá contando Enquanto o tempo do elevador tá contando A gente vai derrubando Mais gelo E sempre nessa Quando chegar no último Provavelmente vai faltar bem pouquinho tempo Beleza? E eu não me lembro também Como é que faz o glitch da porta lá Pra fazer ele ficar um tempinho Então talvez eu me ferre com isso E tenha que dar retry Ou até mesmo morra É agora que a gente vai descobrir O tamanho da merda que vai dar Vamos esperar o coelho de garotinho aqui Ele pode aparecer aqui do lado também Deixa eu pegar esse aqui pra vender depois Pela aquela Spinal que a gente não pegou Vou pegar todo o dinheiro que for possível agora Ok Ó, ele quebrou do gelo agora Vocês ouviram? Quebrou do gelo agora Eu tô bem apreensivo Ó lá ele lá, ó Beleza Aqui dali é muito bom Ele ficar bugado naquela porta ali Porque isso aí já conta mais tempo pra gente, cara Ó, ele tá bugadão na porta, velho É muito show Velho, a maioria das vezes Ele vai bugar nessa porta aí Se ele vier correndo E você estiver nessa posição aqui que eu tô Não precisa ser exato, tá ligado? Pode ser aqui, um pouquinho mais pra lá Qualquer lado Ele vai bugar ali na porta Isso é muito bom Porque conta tempo, cara Eu tô amando isso Olha lá, amigão Ó, e tem até como dar alguns tiros Nele aqui O bug da porta pra matar ele na faca É bem parecido com aquilo ali, tá? É bem parecido ao mesmo Com aquele bug ali que ele tá fazendo agora Mas normalmente eu faço lá na outra porta, tá ligado? Não faço nessa daqui Pessoal, eu tô achando muito legal mesmo O fato do grupo Do Facebook tá tão legal, tá ligado? O pessoal tá participando lá Tá fazendo bastante postagem legal Eu coloquei algumas regras Pra não ter postagem chata Tipo mendigando like e tal Tipo assim, reação Ah, qual você prefere? Votação com reação? É sacanagem com os outros players, tá ligado? Véi Só vai sair daí mais não, meu jogo Aí, beleza Ele esmulgou Ah! Corro para as colinas Tu é burro Seu burro Tu quer ficar nessa porta pra sempre, meu filho Vem pra cá Vou te dar um tiro, véi Sério, mano Vou te dar um tiro Aí, beleza Ele vai Ah! Ele esmulgou Vai! Ah, que medo O grupo tá bem legal, pessoal Então participa lá, tá bom? O link tá aí na descrição Dá uma passadinha lá Que eu vou aceitar vocês lá E vai ser bem legal Vou correr lá logo agora pro outro Eu acho que é esse tempo Que ele ficou correndo nessa porta E o tempo dele correr pra cá Vai ser legal Vai ser o tempo legalzinho de... Do elevador voltar Deixa eu ver quantos pininhos faltam ali Ah, só falta um Só então de boa Tá de boa Tá bom Ele ainda não quebrou a parte do gelo Ele ainda não quebrou, ok Bora dar uma esperada Pra ver se eu vou conseguir O verdugo é um bicho complicado, véi Sério É um bicho bem complicado Vamos ver Se ele vier aqui do teto, beleza Se ele vier da porta Ele tá vindo da porta Ó, beleza Deu certo Show de bola Ó, beleza, beleza Eu tô dando uma bugadinha aqui de leve Pra ver se ele entra Au Filho da mãe Ele já derrubou tudo Nossa, ele nem deu a... Ai, eu tomei dano Que droga Tudo bem, vai Congela aí Congela aí, seu bundão Peraí, cadê? Vamos usar uma ervinha aqui Porque eu não sou de ferro, não Tá bom Eu não vou usar com isso Eu vou usar o peixe O peixe, o peixe Eu tô na hora de usar esses peixes aqui Eu acho que meu webcã tava travado Mas tudo bem Voltou, madafoca Falou, bundão É nóis, bundão Falou, bundinha Toma aí Olê Falou, Verdugo Falou, moleque Vai lá, ativa aí de novo Ativa aí de novo, vai Olê Falou, bichão Até a próxima Tchau É muito bom Ir embora Do Verdugo Sério, a sensação de você ir embora É maravilhosa É maravilhosa Bom Nosso próximo inimigo Tá aí Agora é hora do Krause Ele dar a parada Entendeu Ele vai vir buscar a Ashley Ele já fala Já considere feito Como a próxima série vai ser mais focada nisso Eu vou pular essas cutscenes agora Pra vocês verem a próxima série Do canal Beleza Então Contazinha de arrotar Cara, que bagulho Tudo bem Então vamos nessa Bom O vídeo lá de Respondendo perguntas Cara Respondendo comentários Teve um feedback muito absurdo Pegou os 12 mil likes Então Sério, mano Que genial Eu pretendo sim fazer mais um agora Eu acho que vou fazer mais um Respondendo agora Depois desse feedback absurdo Inclusive Nesse vídeo aqui Eu acharia muito legal Se a gente pegar 6 mil likes Eu vou colocar Não, 6 mil a gente sempre pega Vamos lá então 9 mil likes 9 mil likes eu acho que dá Eu acho que é pouco A gente vai chegar até o final desse vídeo Porque normalmente O pessoal assiste E vai parando de assistir A minha web que eu travo Mas tudo bem E vai parando de assistir aos pouquinhos Mas Eu espero muito mesmo Que vocês vejam, ok? Bom, vou deixar pra vender as coisas Aqui no vídeo que vem Que esse vídeo aqui já tá ficando bem longo Eu queria muito agradecer A todo mundo que assistiu até agora, tá bom? Não esquece de deixar aquele like sinistro Que ajuda demais a gente Na divulgação do canal Na divulgação do vídeo E no próximo vídeo a gente tá de volta, beleza? Dá uma passada lá na Sinistore Link sempre na descrição E caso você ainda não seja inscrito Se inscreva Pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Então é isso aí Valeu, falou, tchau, tchau E eu fui!